Fala aí galera, beleza? Eu sou aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Boa noite, sejam bem-vindos a trazer aqui pro canal Como vocês podem ter visto aí no título Como configurar o seu Block Launcher Pra ficar tipo assim no meu Não vai ficar aparecendo aquela sete Não vai ficar aparecendo A seta do seu celular aqui E nem a chavinha ali em cima Você vai vir aqui em Launcher Aí você vai descer aqui Vai clicar em Full Screen Que é pra tirar essa setinha Vai descer mais um pouco e vai clicar em Nesse Manager Button Que é pra tirar o botão lá Aí você vai voltar E já tá pronto aqui Se é aquela setinha chata E também não tá com aquela chavinha ali em cima Você pode instalar o seu Mod sem problema Mas bom, esse foi o vídeo de 11h30 Acho que ele vai tá saindo meio atrasado aí Porque eu acho que não vai dar tempo de postar uns e-mails Mas tudo bem Vai tá saindo mais um vídeo Sete e-mails além desse no canal E se você gostou desse vídeo Deixa o like Valeu, falou e até a próxima Fui!